Alô madrinha, alô bateria, ouça Quem tem um amigo tem tudo Se eu posso devorar ele busca no fundo É tão desse que junto, todo estresse é miúdo Não ponto pra escorar quando foi absurdo Volta como o sol, cheio de luz, inspiração, rompendo a escuridão Prende vídeo que tem pra que vive pra sempre E a gente pode ver, te lembra, não é que eu não sei Quem tem um amigo tem tudo Se eu posso devorar, ele busca no fundo A dom das que junto, todo estresse é meu